Pode ir Taca aqui Excelente Aí velho Excelente Duas Muito bom Marulhão Boa velho Excelente Boa Segundo Pode já passar por trás Chico Bras Boa velho, lá em cima Excelente Muito bom Boa Luizão Subiu Pode chegar fazendo Boa Boa Diego Excelente Coisa aí Muito bom, no limite Boa 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 Excelente Boa 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 Excelente Boa 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 Bom, 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 bom. Bom, vamos bater mais firme, Diego. Vamos. Excelente. Bora, é a boca. Não tem problema. Boa. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Boa. Gente, vem. Vai. Boa. Excelente, gente. Concentrado. Foi. Bem baixinho. Boa. 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 Muito bom. Firme. Boa. 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 Boa, boa, velho Excelente, boa Boa Excelente, velho Boa, boa, boa Boa, boa Excelente, velho Boa, velho Boa 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 Excelente, muito bom, velho Excelente, bem firme Não foi gol, não foi gol Excelente, velho É a luz, é a luz É muito bom, velho Excelente, bem firme Excelente, bem firme Bora pra mim, vai pra mim Lateral, lateral, lateral Vai, mano Resolveu, resolveu Resolveu Não tem problema Boa Boa, velho Boa Vem 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 Muito bom Vem, sai Vem Vem Bom dia, barulho Vai a bola Vem Leonardo Ramalho na meta Olha o passe Tem problema Vai soltando o corpo Vem 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 firme, firme Boa Terminado de aquecer, bora Boa Vem Muito bom Valeu Foi rápido Vem Excelente, velho Vem firme Boa 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 Excelente, dois Teste, hein Boa 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 Reflexe o seu rabo Tô vindo aqui Vem! 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 Boa, valeu Terminou? Sim Vem! 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 Muito bom Vem! Alguém nos jogou Vem! 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 Bora, bora, bora Vem! 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 Boa, Luiz! Bora, duro! Excelente! Diego, tem a minha esporte ali Vem! Agora dá, mano Gol, hein Diego Excelente, velho Excelente, eu não sei o que você tem Vai pegar, vai pegar Boa bola Boa bola Boa bola Olha pra mim Vem! Excelente! Boa bola É no rango aí, Zaire Boa! Zaire não está completo, caramba Última vez que esse menino... Vem! Bora! Boa! Boa! Boa, Luiz! Vem, Luiz! Boa! Boa, Luizão! Boa, velho! Muito bom! Boa, Luiz! Boa, Du! Vem! Boa, Du! Boa! Caça! Segurou! É, as boas estavam tudo aqui e eu vim olhando pra cá Bora! Uma 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 Três Quatro Uma Boa! Três Quatro Boa! 1, 2, 3, 1 1, 2, 1 Boa Luiz Boa Luiz Boa, 1 Boa 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 1, 2, 3, 2 Boa 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 Reagindo Boa 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 Baixa Boa! Vai, vai, vai! Boa! 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 Excelente! Vai pro gol! Boa! Boa! Sai, troca! Bora! Boa! 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 Vai, vai, vai! Boa! 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 Vem, vem, vem Boa Vem você, você Vem Uma Tchau 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 . . . O que é isso? Boa, leve Boa, leve Boa, tudo isso, por mim Boa, tudo isso, porém Vamos, vamos, vamos Vem aqui, tudo isso Vai, estreia Tira, vai dar um pouquinho por volta Tinha um favor Tira Tira Vamos lá Vem lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vamos lá, vai lá Vamos! 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 Boa! Ah! Oh! Por um túa! Por um túa, por um! Por um túa, por um! Vai, olha! Vamos! Abreguem o salão! Foi, já? . . . Pode ir para o boteiro, pode ir para o boteiro Não! Pode ir para o boteiro Não! Ahahahahahah Não! Vamos! Bora! Outra! Boa! Ataque! Isso! Boa! Isso! 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 Boa! Vai! Faz cruzamento aí! Próximo vai defender! Hã? Yes! Você defende? Vai! 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 Sei sim! Vai! Você está atraque? Vai! Vem! 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 Dê! 1, 2, 3, 4 Que dor da porra Vamos! Pronto de novo então! Pronto de novo então! Bora! Mais cima! Sobe! Vamos! Pega! Eu! Se é alto tem que jogar o máximo que eu puder no canto lá Quem vem? Bora! Vai! Vai! Cala! Isso! Você defendeu ou fez a saída? Fiz a saída agora Não, fiz a saída Fiz a saída Fiz a saída Fiz aqui agora Vai! Agora defende Vira lá Vai na defesa de novo? Não, vai na defesa de novo Não, tu faz o cruzamento É no cruzamento agora É no cruzamento agora É no cruzamento agora Ou eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Bola Léo! Bola Rápido! Bola Rápido! Bola Rápido! Bola Rápido! Ui! Vamos direto! Vai na 10, viu? Viu? Puta! Ae! Ae! Bola Rápido! Tem que ser o Chão! Tem que ser o Chão! Vamos subir o Chão! Doberto! Tá bom, tá bom Na batia Na batia Mano, uma panca Olha o Gustavo nas bolsinhas Não brincando, tá vendo? Deixa o planta perto antes Essa é sua Gui Aqui Boa O que é o próximo? Por caralho Boa 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 Boa! Boa! Bem demais, velho! Só não tem o nariz Olha! Sua! Boa! 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 Vale dois! Menos dois! Boa! 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 Há! 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 Boa! Boa, Léo! Deixa eu apaquecer Só Vai, bora, vai Boa, Léo! Já Só Aqui é o Brasil, Léo Já que vai, já que vai Já que vai Vamos lá Já que vai, já que vai Caralho, Léo Foi no chão Só tem que ser goleiro Viu? 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 Boa Boa Boa, boa Vai, vai Passou, passou Passou, passou lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai o Will, vai o Will Vai o Will, vai o Will Vai tudo bem Vai tudo bem Tô vendo, já foi quase Deu? 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 Cuidado Vai tudo bem Vai tudo bem Eu não estou lá Vamos lá. 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 Na cara da Bia. Foi boa, foi boa. Daí sim é o próximo. Vamos lá. 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 É o que precisa Catuaba, larga a orelha Juro, juro, juro 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 Deixa pra pegar Não tomei, não fiz Estou pegando o Luba, Catuaba Eu vou levar essa preta que tá aqui Não, vocês veem nenhuma Meu chute não é essa Cadê o que vocês estão vendo Meu chute é bem lindo Eu acertei A idade não deixando por lá A camiseta é igual a pô A camiseta é igual a pô É, sou o melhor novo youtuber Vai, tá valendo Ganhei dos profissionais do YouTube Boleiro profissional de 15 anos Ele é bombado Nem deu tempo A bruxa Não consegue segurar o Pedro Deu 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 O que foi? Acabou Não tem, não tem mais Não consegue, não pode Falar na queimada Sinto muito dizer Vai tomar o cabelo Quem que é? A espelha aqui na direita Ela não vem Não tem nada essa próxima aí agora Matou o que tá morto Vamos apanar Só assim Só vai no carinho Vamos Não sou eu na sua vida, hein Rapaz, tem que me dar o inimigo O que ele tá Fudeu Olha aqui, dois centímetros a mais Oi Essa é um gol Acabou os quarenta Olha o time Vai lá Vai no Olha, olha Vai no Olha Olha Edu Para de fazer cair Caiu 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 Obrigadão, mano. Foi! A bola assim, ó. A bola assim. Bora, bora, bora! Bora, pessoal! Um abraço, hein! Fogo no mundo com Deus aí! Valeu, valeu! Fogo no mundo com Deus aí! Pode vir mais gente aí! Vamos vir lá, dá-me um moleiro pra cá! É a final? Não, por que a gente tem um moleiro pra cá! Fala, que pena que nós levamos no domingo, cara! Podia vir filmar um treino de você, cara! Prena aí também! Sem querer, sem querer! Trena aí também! Nós levamos no domingo! Vem aí pra eu filmar um treino de você! Deu! Vocês tem que ganhar 800! Tem que fazer isso aqui todo dia! Parece que são um gásinho de final! Isso que foi de boa pra nós! E digo mais! É que faz isso aqui por prazer! Veja um jogador treino aqui, só poucos jogadores que vem aqui sozinho pra pular gol! Tá ligado? Tá ligado? É que faz isso aqui é... Pula pé na merda! Pula pé na merda! Pula pé na merda! Tô indo pra banho, hein! Pula pé na merda! Pula pé na merda! Pula pé na merda! Diegão ganhou, é o campeão!